Eu estou aqui com o Ricardo Petenar. Tem quanto tempo, Ricardo, de paraquedas? Eu salto desde os 13 anos. Meu primeiro salto foi em 71, quer dizer, estou saltando há 28 anos. Quando eu comecei, era um garoto ainda, eu me vi... Não tinha nada visto no Brasil, né? Não, não. A gente, naquela época, ainda se saltava de paraquedas redondo, eram clubes. E eu fiquei fascinado com a ideia de saltar de paraquedas, mas era menor de idade, precisava de muitas autorizações. Então, meu curso demorou 5 meses até no primeiro salto. Aí, eu já saltava há algum tempo, quando decidi que o paraquedismo era a minha praia e decidi montar Azul do Vento, que foi evoluindo como uma escola, se transformou num centro de paraquedismo. E hoje é esse centro que tem aqui em Campinas, com basicamente todos os recursos para quem quer praticar o paraquedismo. Então, mas quem quer realizar um curso e praticar o esporte, pode vir aqui também. E quem já salta, tem aqui basicamente o que precisa também. Paraquedas para lugar, avião, área de pouso e toda essa estrutura montada, instrutores, treinadores. É um esporte muito seguro. De cada 100 mil praticantes, acontece alguma coisa. E isso, comparado com todos os outros esportes radicais, esportes de aventura, nos coloca entre os mais seguros. E tudo isso não exime a gente de dizer que o paraquedismo é um esporte de risco. Você saiu do chão, você está se colocando numa situação diferente dessa que a gente naturalmente está, andando no chão. Agora, quando você sai do avião, você está sozinho. Basta você seguir as normas e fazer tudo direitinho. O equipamento funciona garantidamente. O paraquedismo é um esporte muito aerodinâmico, né? Então, se eu sinto que o meu corpo, que eu estou afastando deles, eu trabalho o meu corpo de forma a me aproximar. Ou seja, eu reduzo minha área de atrito com o vento, com isso eu me aproximo mais. Se eu estou muito perto, eu abro as minhas asas aqui que funcionam como um freio. Então, eu me distancio um pouco. Não, não filma ele. Não filma ele entrando no avião que ele não quer pagar o serviço. Eu falei de subir o viado, só o João já tinha filmado. Ele tem que filmar. Ah, tá bom. Você não pode filmar que ele não quer pagar o serviço, viu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fazer o que você quiser, manda a tiazinha pra câmera, faz o que você quiser. Você só não pode segurar os meus braços, porque senão ninguém puxa a cordinha. Ninguém melhor que o seu Moraes para garantir de pés juntos que este é um esporte seguro. A propósito, ele está usando muletas por causa de um acidente de carro. Nos saltos, nunca sofreu nenhum arranhãozinho. Seu Moraes começou a saltar em 1943, na Força Aérea Brasileira, o berço do paraquedismo brasileiro. Em 62, seu Moraes participou do primeiro campeonato brasileiro e as provas ainda eram de precisão. Um show bem diferente do de hoje, em que só os juízes acompanham as provas num vídeo isolado da área de competição. Com o risco de ganhar uma vaiada garotada atual, né? Eu ainda prefiro a prova de estilo, porque a prova de... de estilo não, de precisão. Porque na prova de precisão, o público acompanha passo a passo o desenrolar do campeonato. E aqui você tem o paraquedista no ar. Se você não tiver um vídeo, se você não tiver uma luneta, você só vai ver através das imagens da televisão. Antônio, nível 3. Vamos ver, né? Soltamos muito. Soltamos o Vaticano do Campo de Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, no Paraná. Diversos estados aí. O paraquedista não tem uma terra dele. A área do território é todo dele. Agora com a Márcia, que já tem... que já é profissional e tem 10 anos de profissão. Conta pra gente um pouquinho da sua experiência, Márcia. Bom, eu comecei fazendo um salto duplo, que hoje qualquer praticante começa com salto duplo. Gostei da brincadeira, é o que a gente fala. Pegou no sangue, adrenalina, você fala, vou continuar. Desde 94 fiz o curso, sou a instrutora e... Pra quem quer começar? O que a pessoa deve fazer? Bom, primeiro, menor de 21, tem que ter autorização com firma reconhecida de pai e mãe, ou mãe, no caso o responsável legal. Chegar, fazer o curso teórico, vai passar pelo salto duplo, tudo. E depois que fez o primeiro salto, a pessoa não larga mais. Tem poucas mulheres, eu tento incentivar ao máximo, porque a gente quer estar sempre fazendo formações femininas, grandes saltos com mulheres e a gente está com pouca mulher no esporte. Pra quem quer se tornar um bom paraquedista, qual que é o seu conselho? Ah, frequência, qualquer esporte pra você se tornar, ou tornar e ser um paraquedista, você tem que ter frequência, habilidade, não precisa ser nenhum atleta, porque na verdade você não requer tanto. Mas um pouco de disponibilidade, então, e tempo, né? Porque hoje, por exemplo, a gente não está podendo subir. E qual que é a emoção de cair em queda livre? Ah, não dá pra descrever, tem que sentir, tem que saltar. Eu sinto bem ter o meu pai com o Mato Grossense aí, honorário, né? Porque agora papai tem que perguntar pra papai, papai não deixa isso daqui por dinheiro nenhum, ele adora essa terra aqui e coisa. E eu acho ótimo que ele esteja aqui. É uma forma de simular a mesma situação que a gente vai ter em queda livre. Os carrinhos reproduzem isso. Então a gente consegue se concentrar melhor, vendo nesse plano horizontal, deitado, as figuras que a gente tem que fazer em queda livre. Obrigado.